A partir de agora, sobe o giro do motor, está começando Café com Velocidade, opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor, apresentação Bárbara Franzin, Tiago Raposo e Fábio Campos, Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, Café com Velocidade. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade, essa é a de número 407 e nessa semana temos uma entrevista especial com o piloto Lucas de Grassi, que conversou com a gente um pouquinho sobre a sua temporada na Fórmula E, sobre outras categorias que disputa, também sobre a ideia de um traçado para a categoria correr aqui no Brasil, lá em torno do Parque do Ibirapuera em São Paulo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e só antes de já passar para a entrevista com o Lucas, eu vou dar os nossos recadinhos que são só dois e bem rápidos. Um deles é que se você quiser conversar com a gente, é só mandar o seu e-mail para o cafécomvelocidade.gmail.com E o segundo é o convite para vocês conhecerem o nosso Apoia-se. Fica no site apoia.se barra cafécomvelocidade. E toda semana a gente faz questão de agradecer os nossos apoiadores, então muito obrigada para o Alessandro Júnior, Amanda Schmidt, André Luiz da Silva Santos, Carlos Cunha, Cleverson dos Santos, Cosme Machado, Diego Maulana, Edmar Barbosa, Eilor Marigo, Fabrícia Bianchini, Fábio Pereira, Lucas Herreira, Luiz Felipe, Marcelo Kelly, Michael Carlos Kinopaki, Paulo Henrique de Oliveira Silva, Ricardo Buniman, Sikerovski Neto, Wellington da Cunha Leal, Felipe Richelli e Rodrigo Vilela. Então sem mais delongas agora com vocês, Lucas de Grace. Fórmula E! Olá amigos do Café com Velocidade, dando sequência aí, a sequência de entrevistas da comemoração de 400 programas. Hoje a gente tem a honra de receber Lucas de Grace, um piloto em multi-categorias, está correndo na Fórmula E, está correndo no WSE, já passou pela Fórmula 1, é uma honra para a gente tê-lo aqui. Lucas, seja bem-vindo ao Café com Velocidade, a gente está aí comemorando, passamos das 400 edições e estamos bem felizes com isso. Então eu queria te dar as boas-vindas e já te perguntar de cara aí, você está na Fórmula E, que é uma categoria nova, uma categoria que está no seu segundo ano, você já tem as suas vitórias e tudo. E é uma categoria que está em constante evolução e a gente queria saber de você que está lá dentro, o que dá para melhorar na Fórmula E a curto prazo, o que você vislumbra de mudanças a curto prazo na categoria. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom, primeiro a honra é minha de estar participando no programa, é sempre legal ter um espaço na mídia para poder falar o que a gente pensa. Bom, a Fórmula E é uma categoria nova, uma categoria super legal que começou ano passado, na verdade começou em 2014 ou 2015, a primeira temporada, que a gente corre durante o inverno europeu, durante o nosso verão. E a categoria está crescendo bastante, a gente vê carro elétrico e veículos de mobilidade urbana elétricos cada vez mais no dia a dia, cada vez com maior eficiência, os governos também incentivando cada vez mais veículos com pouca emissão. E a Fórmula E é o laboratório de teste para esse tipo de veículo, ele foi criado na hora certa, além de ser veículo de emissão zero, de ser veículo 100% elétrico, a corrida é muito legal, o ano passado a gente teve todos os carros iguais, e esse ano apesar do desenvolvimento de diferentes motores e configurações de câmbio, a gente está tendo uma batalha bastante grande na Fórmula E, é uma categoria muito mais próxima, é uma categoria que o piloto faz muito mais diferença. E está crescendo muito, passa ao vivo na Fox Sports aqui no Brasil, e o que eu acho legal também é que tem o Fan Boost, que é essa competição online de quem é mais popular, e isso tem uma influência pequena, mas real, durante a corrida, que é algo inovador também no esporte, no campeonato mundial como a Fórmula E. Lucas, Fábio Campos falando, obrigado pela sua presença. Eu tenho a sensação, Lucas, assistindo a Fórmula E, que, na verdade, eu acho que você tem um piloto de sorte, sorte, claro, levada pela sua competência, que você guiou no ano passado os dois melhores campeonatos de corridas de carro, podemos dizer assim, do mundo, com as corridas mais legais, que foi o WSE e a Fórmula E. Mas em relação à Fórmula E, eu tenho a sensação, Lucas, você pode confirmar ou não, de que é um campeonato em que a ação do piloto tem uma incidência maior do que outros campeonatos. A gente vendo até a classificação da corrida no Uruguai, por exemplo, os erros que aconteceram e que mexeram um pouquinho no grid. Eu não sei, é isso, Lucas, a Fórmula E, ela ainda tem essa questão humana muito forte, o carro é complicado de guiar, a questão das ruas, e tem essa sensação mesmo ou não? É como os outros campeonatos, a proporção homem-máquina. Sem dúvida, esse é um aspecto muito interessante do automobilismo moderno, essa relação entre homem e máquina. O quanto é a máquina, o quanto é o homem, o quanto é humano ainda. E você tem razão, a Fórmula E, quando a gente criou a Fórmula E, a gente sabia que um motor elétrico com bateria, atualmente não dá para você produzir a mesma potência que um Fórmula 1 ou que um Mundial de Endurance, por causa da limitação da bateria em si. Então, as outras formas que a gente usou de transformar o campeonato em algo interessante foi aumentar a dificuldade para os pilotos. Então, uma das dificuldades que a Fórmula E tem são só pistas de rua, são só pistas estilo Mônaco. Então, faz muita diferença isso. São pistas que nenhum piloto conhece. São pistas de rua, você não pode treinar. Não tem como você ir uma semana antes, um mês antes e treinar naquela pista. Aquela pista é fechada só para o evento. E a limitação dos treinos, a gente tem 45 minutos de treino antes da classificação. Então, a gente tem 45 minutos, uma hora de treino, uma volta de classificação e depois a corrida. Então, aquele piloto que se adapta melhor, aquele piloto que acha o limite, só que sem bater o carro, porque o limite é um muro de concreto. Não é igual o limite da Fórmula 1, hoje em dia, das pistas do Tilk, que você sai da pista, vai no asfalto e volta. Austin, Bahrein, Abu Dhabi, né? O limite é um muro de concreto, é igual o Mônaco. Você freou 5, 10 metros mais tarde do que você deveria frear, você acaba batendo no muro. Então, o piloto faz muita diferença. Os carros são mais parecidos. Então, no final das contas, aquele piloto que se adapta mais rápido, se adapta melhor e consegue extrair o máximo do carro durante o final de semana, tem uma vantagem em relação ao outro. E até indo nessa questão, Lucas, você esbarrou num ponto interessante na sua primeira resposta, que é a questão dessa mudança drástica, na minha opinião, técnica, que foi o salto da primeira temporada para essa, na questão das marchas. A questão, por exemplo, essa questão de que alguns carros têm uma marcha só, tem carros com dois. O seu, da sua equipe, da Avis, tem três, se eu não estou enganado, que ia com três marchas. O quanto isso influencia, Lucas? Porque eu fico pensando que o carro que tem uma marcha só, ele não tem a perda de tempo de troca de marchas. Mas, em compensação, o torque dele deve ser uma coisa... É uma balança que, na minha cabeça, eu estou tentando descobrir como é essa divisão de forças. Qual é a sua visão sobre isso? O carro que tem uma marcha, tem alguma vantagem, enfim? Na verdade, qualquer veículo, independente do veículo, quanto menos marchas, melhor. Quanto menos a troca de marcha em si, é um tempo morto, é um tempo perdido. Só que alguns motores, por exemplo, motores de combustão, ele não tem a faixa de torque necessária para você usar uma marcha só. Por isso que você precisa de quatro, cinco, seis, sete... Agora, os carros modernos têm oito marchas, que é para você otimizar esse motor que é limitado, que é o motor a combustão, por exemplo. No caso do motor elétrico, é bem diferente. O motor elétrico tem uma gama de... O torque máximo do motor elétrico é praticamente zero RPM, né? E isso gera no motor elétrico uma capacidade de utilização da banda do motor na potência ideal muito grande. A desvantagem, como você falou, de... Então, surge a pergunta. Então, por que todos os carros não têm marcha, né? No futuro, todos os carros elétricos não vão ter marcha. Isso é um fato. Mas, por enquanto, você não consegue... Para você conseguir fazer um carro sem marcha, você precisa colocar um motor muito grande para ele gerar torque suficiente em todas as rotações. E como você tem um limite de peso, um limite mínimo de peso em carro de corrida, que é bem baixo, você não consegue fazer isso. Então, por exemplo, os carros da Nex TV, que é a equipe do Piquet e a equipe da Citroën, que optaram por dois motores sem marcha, eles passam do peso mínimo. Então, a deficiência deles não é um motor sem marcha, mas sim o excesso de peso que eles carregam. E se você reduzir esses dois motores para um motor, você é obrigado a colocar alguma marcha para compensar essa falta de torque. E aí, a Edans teria achado o ponto ideal, então, que ela tenha uma marcha só para a largada e a outra para... Esse seria um dos segredos da Edans, Lucas? Exato. A Edans achou não só o ponto ideal, como o motor deles é bem grande, é um motor só, um motor é mais eficiente que dois, então eles botaram um motor bem grande para compensar, eles fizeram toda a parte traseira do carro em fibra de carbono, que é uma coisa... A tecnologia de Fórmula 1 até acima da Fórmula 1, o jeito que a Edans fez a parte traseira do carro. Eles têm uma marcha para largar, porque eles não têm torque suficiente para usar uma marcha em todas as situações, mas a partir do momento que o carro está em movimento, eles só usam uma marcha. Então, eles têm uma vantagem que eles não precisam trocar de marcha quando eles estão acelerando, e eles não precisam trocar de marcha quando eles estão freando. Isso traz uma vantagem considerável, considerando que você está dentro do peso limite. E, Lucas, falando ainda sobre a parte técnica e tudo, uma das coisas que chamou a atenção dos fãs que dão a categoria na primeira temporada era o fato da bateria não ter autonomia para a corrida inteira de vocês terem que fazer uma troca de carro no meio da prova. Me parece que isso virou uma marca tão grande da categoria. Será que quando resolveram o problema da bateria vão tirar isso? E me parece que os fãs gostam de ver vocês pulando de um carro para o outro, uma coisa que surgiu por causa de uma limitação técnica, mas que, de repente, agradou muito o público. É, na verdade, a bateria não dura. A bateria aqui é o fator limitante, não só para o carro de corrida, como para os nossos smartphones também. Cada hora que você para, tem que plugar ele na parede. Porque a bateria não dura e você vê, um exemplo, uma analogia boa, conforme o smartphone vai ficando mais velho, ou o computador, a bateria dura cada vez menos. Isso funciona na forma E também. Quanto maior o ciclo de vezes que você usa a bateria, menos ela dura. E já existe baterias hoje que poderiam até fazer a corrida inteira. Mas daí é muito caro, é muito mais complicado, não faz sentido. Não é a bateria de uso comercial, de litium-ion, que é usada na Fórmula E. E o que você falou faz sentido, né? Assim, a partir do momento que eles melhorarem, ou o que dá para fazer é diminuir o peso da bateria, então os carros ficam mais leves e mais rápidos, ou, no outro ponto, é você aumentar a potência. Daí a bateria dura menos de novo. Então, a partir do momento que a bateria começa a ser melhorada, com certeza vai aumentar a potência ou diminuir o peso dos carros. Lucas, você abordou a questão das pistas, né? Você fez até uma comparação que muita gente fala. Você citou o Hermantilk, que é um sempre citado, né? Quando se fala em pistas, se fala nele. Eu comecei a assistir a Fórmula aí com a sensação de que o passo natural seria ir para os autódromos, que seria essa questão das cidades, era uma estratégia inicial. Eu até torcia por isso. Eu estou começando a rever os meus conceitos, porque eu estou gostando tanto dessas corridas, eu estou achando que está casando tão bem, né? Esses carros, os pilotos, as pistas. Enfim, está dando boas corridas, boas manobras que a gente vê. Qual é a sua opinião disso? Essas pistas são realmente ideais para a Fórmula E? Ou você também vê o caminho para autódromos, nem que seja uma ou outra corrida por ano? A nossa base de escolha das pistas é principalmente o seguinte. Hoje, o carro elétrico é considerado um carro urbano, não é um carro para você viajar de um estado do pilotos, por exemplo. Então, onde tem que se demonstrar a tecnologia dos carros elétricos é no centro da cidade. Nada melhor do que você ter uma pista no centro da cidade. Eu até propus uma pista no Rio de Janeiro, que era a Poera, que eu soltei um e-liz um pouco de tempo atrás, e eu espero que isso continue. É um modelo de negócios da Fórmula E, de você divulgar a tecnologia onde o público vai usar aquela tecnologia e, além disso, você atrai muito mais público para as corridas, porque o público já está em volta da pista, já está na cidade. Você não precisa dirigir uma hora ou duas horas para ir até um autódromo. E o segundo ponto, que eu acho que um carro sem um barulho alto, e o Fórmula E faz algum som, um som futurístico, mas não faz o suficiente para que crie emoção no autódromo. Numa pista de rua, esse fator é super positivo, porque muita gente que reclama de competição de carro, de corrida, em rua, e acaba bloqueando essas competições por causa do barulho, não pode falar isso da Fórmula E. E isso, então, ajuda a Fórmula E. É um fator positivo a Fórmula E fazer menos barulho para o motor a combustão, e nas ruas, e isso é um fator negativo dos autódromos. Então, acho que só tem um ponto positivo e que a Fórmula E deve continuar nas ruas nas próximas temporadas. Pelo menos nas próximas três ou quatro temporadas, eu não vejo a Fórmula E participando em nenhum autódromo 100%. E, Lucas, eu ia falar exatamente dessa pista, desse desenho seu, que você fez aqui no Ibirapuera e tal. Eu olhei o circuito, o desenho, bem legal. E existe alguma coisa, alguma conversa de vir para cá realmente? A gente sabe que saiu o Rio de Janeiro do calendário inicial da primeira temporada e saiu depois. Talvez você vê lá dentro da categoria algum buchicho a esse respeito? Não só eu não vejo buchicho e nem rumor, como eu sei um pouco do que está acontecendo. Eu também ajudei a desenhar a pista do Rio de Janeiro, ali no aterro do Flamengo. No Brasil não vai acontecer tão cedo, eu acho. Eu acho que teve bastante gente que tentou trazer, inclusive eu tentei trazer. Falei com a Secretaria de Turismo, falei com bastante gente aqui de São Paulo para ver o melhor lugar. Inclusive a gente visitou o A&B com uma possível substituição da Fórmula Indy, mas eu não gosto daquele circuito do A&B. Eu acho errado fechar um pedaço da Marginal Tietê lá. Além disso, causa problemas nas cidades que não devem ser usados. Por isso que eu fiz a pista no Ibirapuera. Daria para construir a pista dentro do parque durante a semana, sem ter nenhum problema com o trânsito. Você só fecharia a parte externa na sexta-feira, antes da corrida, e no domingo já estaria liberado. Então, foi um dos motivos que eu quis fazer um pedaço dentro de um parque, que é mais ou menos o que acontece em Londres. Mas eu não vejo nenhuma... Ainda mais do jeito que está a situação econômica do país, o câmbio também, eu não vejo nenhum motivo e nenhuma situação concreta na qual a Fórmula E possa acontecer no Brasil tão cedo. Vontade política talvez, né, Lucas, seja a grande falta, porque é chato ver a Fórmula E navegar até o Uruguai e a Argentina e não passar por aqui. É, então, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, que está, por exemplo, quebrado, tendo a pagar os hospitais, seria errado, né? Na minha opinião, mesmo como piloto, seria errado trazer uma Fórmula E. Tem que resolver problemas de prioridade muito maiores dentro do país antes de se pensar nisso. mas eu acredito que, de repente, num futuro de mais longo prazo, a gente consiga, sem dúvida, trazer a Fórmula E. Principalmente porque tem pilotos muito bons se escutando, né? O Nelsinho foi campeão no passado, foi terceiro, ganha a primeira coisa da história, tem o Bruno Senna. Então, tem todo um apelo. A única coisa que não tem mesmo, nem vontade política, mesmo se tiver vontade política, não tem grana política para conseguir trazer uma prova dessa para o Brasil no momento. Lucas, até é interessante o que você falou das pistas. Infelizmente, parece que o que falta aqui para a Fórmula E vir para o Brasil é vontade política, né? Porque ela vem até o Uruguai, vem à Argentina. Acho que não seria tão... Se tivesse vontade acima de tudo, acho que daria para vir para cá. Mas até quero voltar um pouquinho sobre esse assunto com você mais para frente. Essa questão de pistas, de traçados, que parece que é uma coisa que você tem interesse, que você gosta de fazer. Mas para a gente encerrar o assunto da Fórmula E, um tema que, claro, vem sempre na mente dos nossos ouvintes, enfim, balançou um pouco a torcida brasileira no ano passado, foi o período turbulento, digamos assim, pela imprensa com o Nelsinho Piquet. Depois daquilo tudo que passou o ano passado, o Lucas, vocês já conversaram? Aquilo ali continua? Aquele estado de tensão? É cada um para o seu lado? Vamos acelerar, que é o que interessa. Como é que está hoje essa questão? É, assim, tem disputa com todos os pilotos dentro da categoria, né? não só com o Nelsinho ou com qualquer outro, conforme a gente está disputando, isso acontece direto. E o Nelsinho, ele acaba falando bastante, ele acaba falando quando ele está nervoso também, então cria essa tensão, criou-se essa tensão entre os dois pilotos e que não acontece mais esse ano, né? Porque esse ano não existe mais a disputa. Ele está num carro que não é competitivo, então acho que ele fez, sei lá, dois ou três pontos nesse campeonato, então esse ano com certeza não vai haver essa tensão entre a gente. Perfeito. E Lucas, eu tenho uma... A gente acompanhando a sua carreira, agora para a gente sair um pouquinho da Fórmula E e falar um pouquinho mais no geral. Acompanhando o seu currículo, toda a sua passagem desde a Fórmula Renault, Fórmula 3, GP2, o próprio X, são categorias que você sempre andou em alto nível, né? Acho que o seu currículo, ele vai além de opiniões de jornalistas, ele fala por si. Qual que é o ponto forte, Lucas? Qual que é o ponto forte do Lucas de Graça? Por que o Lucas de Graça tem toda essa consistência e andou bem em todas as categorias praticamente que ele passou? Qual é a sua característica mais forte que você identifica? Essa é uma pergunta muito difícil, assim. Eu gostaria até de saber a resposta para saber onde melhorar nos pontos fracos. Mas, assim, o que eu posso falar é que eu sempre me dedico muito às categorias que eu participei, né? Desde Fórmula 3, ganhando Macau, GP2, que eu fiz três anos nos top 3, e no Fórmula 1, que não deu para mostrar muito resultado, mas no final teve meio na frente do bloco, no campeonato. Eu tento me dedicar muito, eu trabalho bastante para acertar o carro, eu tento entender bastante como o carro funciona e o que eu preciso fazer para andar rápido, que às vezes uma das coisas difíceis que o piloto, às vezes, falta, é entender o porquê que ele é rápido e o porquê não é rápido. Tem muita gente que é talentosa e é rápida, tem talento, mas é inconstante, porque não sabe o porquê que é rápido, o porquê que não está indo bem, o porquê que o carro não está com o setup ideal. Eu tento fazer um trabalho bastante metódico e, digamos, até um pouco científico sobre o trabalho de como o carro deve ser acertado e como você deve ser envolvido e também tente escolher as equipes certas. É muito importante essa junção do homem e máquina, você precisa ter a equipe inteira por trás, você precisa ter o carro na posição certa para conseguir ter resultado. Então, talvez seja isso que eu tenha tido resultados expressivos em todas as categorias que eu participei, mas faltam ainda uns resultados importantes, faltam ainda ganhar mais algumas corridas, e talvez um título da Fábio Aéi, mas mais importante que isso, já tenho o melhor resultado de Le Mans da história do Otombriso brasileiro, mas ser o primeiro brasileiro na história a ganhar Le Mans, isso seria, acho que, o ápice da minha carreira. Ah, legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu já te fiz essa pergunta uma vez, Lucas, na verdade foi no EEC, quando o EEC passou em São Paulo, a gente conversou com você ali depois da entrevista coletiva, você atendeu à imprensa brasileira e eu esbarrei nessa questão, mas eu acho que vale a pena voltar. Você tem a clara sensação, Lucas, de que você é um dos poucos pilotos que passou pela Fórmula 1 e usou a Fórmula 1 como um degrau para ascender na carreira ao invés da maioria dos pilotos que bate na Fórmula 1 e depois a carreira acaba decrescendo? Você tem essa sensação, Lucas, de que a Fórmula 1 foi para você um passo necessário para você atingir um nível até mais alto, coisa que é raríssima? Acho que sim pelo fato que a equipe que eu estou hoje da Audi é muito melhor que a equipe que eu estava na Fórmula 1 quando eu participei da Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 ainda é o ápice do automobilismo mundial, apesar que está mudando bastante, a Fórmula 1 está com uma série de problemas graves e sérios que precisam ser resolvidos para continuar do jeito que, para continuar ou para melhorar como ela sempre foi, mas para mim eu me considero hoje tendo na Audi, tendo como piloto de fábrica da Audi, fazendo o campeonato de Fórmula 1 e o mundial de endurance como a melhor posição que eu poderia estar dentro da minha carreira. Eu acho praticamente impossível estar em uma posição melhor dirigindo esses dois campeonatos para a Audi em equipes competitivas e fazendo pódios e vitórias nesses dois campeonatos. Agora é só faltam os detalhes, falta às vezes até um pouquinho de sorte, mas conseguir uns bons resultados é o que está faltando, é o que a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais. Eu queria falar com você, Bruno Lucas, sobre o mundial. É uma categoria que está crescendo no Brasil, o pessoal está acompanhando cada vez mais perto o WC, mas ainda é uma categoria um pouco difícil para um fã não muito acostumado, são quatro categorias correndo ao mesmo tempo na pista, a sua categoria de protótipos são carros com regulamentos um pouco diferentes. então eu queria saber da Audi em si, se tem alguma novidade esse ano do desenvolvimento do carro e se dá para você falar rapidamente das diferenças da Audi com Porsche e Toyota. Sem dúvida, o formato de uma prova de Endurance não é um formato que facilita o público a acompanhar a corrida, uma prova de seis horas ou de 24 horas é muito longo, só quem realmente é aficionado acompanha a corrida o tempo todo como você falou e o regulamento é extremamente complexo nem eu sei exatamente todos os detalhes do regulamento é realmente super difícil de acompanhar super complexo e não é um formato muito bom para as mídias de massa mas pelo fato de ter as maiores montadoras ter uns carros com mais de mil cavalos eu acho que é uma categoria e pelas brigas que teve ano passado como foi mencionado é bem interessante e está crescendo bastante principalmente fora do Brasil o Brasil ainda é muito um nicho muito específico relacionado com Fórmula 1 e o passado da Fórmula 1 o passado do Brasil com resultados bons na Fórmula 1 então ainda é muito o Brasil eu vejo ainda como talvez o país que mais tem essa discrepância entre as outras categorias e o Brasil por exemplo eu vou só citar esse exemplo aproveitando que a gente está falando sobre isso um grande amigo meu que corre no Mundial de Endurance o Pipo Derani ele acabou de vencer as 24 horas de Daytona que é uma das principais corridas do mundo em termos de tradição ele venceu com o LMP2 com o protótipo que ele corre no WEC também em uma categoria abaixo da nossa mas venceu em Daytona a imprensa brasileira não falou nada não apareceu em nenhum lugar não apareceu em nenhuma em nenhum jornal em nenhum portal e foi um brasileiro vencendo uma prova super importante então apareceu no mundo inteiro menos aqui sendo que o brasileiro foi o que venceu então acho que ainda tem um o Brasil às vezes principalmente a parte de público às vezes falta um pouco com relação ao piloto brasileiro correndo lá fora que não esteja na Fórmula 1 mas de uma forma geral acho que é o que eu gostaria que melhorasse isso dentro do Brasil você tem razão a imprensa especializada foi quem noticiou as 24 horas de Daytona e os ouvintes do Café com Velocidade são ouvintes privilegiados e nós somos privilegiados porque os nossos ouvintes acompanharam muito essa prova as 24 horas de Le Mans também o ano passado foi uma maratona de ouvintes acompanhando ao vivo trocando links enfim então o pessoal do nosso programa que legal é o pessoal gosta muito desse está gostando muito do WEC do WEC e até para continuar para não perder um pouco dessa você falou de uma coisa muito importante essa questão de imprensa mas só para não perder o gancho da questão do WEC assistindo o campeonato eu fui um desses que me apaixonou pelo campeonato recentemente Lucas eu tenho a sensação repito também a sensação que ninguém melhor que você para esclarecer de que se o Mundial de Endurance em algum tempo na história já foi um Mundial mais de ficar poupando equipamento do que acelerar eu acho que hoje isso aí inverteu eu acho que todos os pilotos que sentam no carro no Audi no Porsche no Toyota por exemplo ou eles andam pé embaixo o tempo inteiro ou a coisa vai complicar por causa da competitividade é isso mesmo? as 6 horas hoje viraram quase uma corrida sprint para o piloto Lucas? não as 6 horas com certeza mas as 24 horas de Le Mans também está embaixo o tempo todo não existe acessório de poupar o carro não existe acessório de trocar freio no meio da corrida o carro que larga é o carro que chega e tem que andar o máximo que a diferença de vitória para terminar fora do pódio muitas vezes é menos do que uma volta que significa que é menos do que 3, 2, 3 décimos por volta na média então se o piloto andar fora desse ritmo então a gente não vai renovar o contrato do ano que vem ah legal e deu muito certo em 2015 Lucas porque as corridas foram muito boas a gente teve briga de Porsche contra Audi em algumas corridas que foram de tirar da cadeira como a gente costuma falar de levantar da cadeira como a gente costuma falar aqui no programa eu vou te fazer uma pergunta dificílima mas porque é uma pergunta técnica e não existe uma fórmula eu acredito mas qual você acha que é o segredo do EEC porque o EEC conseguiu até um nível de competitividade que é até maior do que o da Fórmula 1 que a Fórmula 1 tem uma equipe dominante no EEC apesar da vitória do título da Porsche a gente teve algumas corridas com brigas com a Audi Ferrenhas existe algum segredo técnico ou alguma coisa que a gente telespectador não vê Lucas não tem nenhum segredo tem um regulamento bem feito tem montadoras muito importantes apostando no campeonato tem um nível de pilotos muito bons e principalmente um regulamento bem feito que equilibra o motor a diesel contra o motor a gasolina um Porsche com 8 megajoules de híbrido contra um Audi contra 4 megajoules e assim por diante então esse regulamento que foi a chave e lógico o desenvolvimento das montadoras você vê uma Toyota que dominou em 2013 em 2014 não fez praticamente nada em 2015 com praticamente o mesmo carro então a evolução é constante se você pegar em 5 anos de WEC a gente conseguiu diminuir quase pela metade o consumo de combustível em Le Mans e melhorou o tempo de volta em 5 ou 6 segundos então o ganho de eficiência com esses híbridos foi alguma coisa brutal foi uma coisa que jamais foi vista antes Lucas a gente fez uma entrevista com o Castro Neves recentemente e foi interessante porque ele corre na Penske que tem equipe tanto na Fórmula Indy quanto na NASCAR e ele falou que já conversou com o Roger Penske sobre uma possível ida para a NASCAR no futuro você nunca chegou no Dr. Urich e perguntou do DTM dando uma sondada no DTM pensa no DTM em algum momento da carreira? Eu já andei de DTM já fiz alguns testes até me convidaram para correr de DTM mas o protótipo está acima do DTM então enquanto eu puder ficar no protótipo eu vou ficar lá Uma questão rapidinha sobre o EEC o Lucas a Audi ela define ela dá uma prioridade cedo no campeonato a sensação que a gente tem é essa qual que é o critério para dar um privilégio de estratégia não estou dizendo que só um carro pode vencer mas existe um privilégio de estratégia que é definido cedo no campeonato ou o 7 e 8 que foram os números do ano passado estão absolutamente em aberto para correr sem determinado ponto definido Não a gente está em aberto para correr nas primeiras corridas do campeonato e caso existe uma discrepância muito grande em pontos entre um carro e o outro o importante dentro do campeonato de Endurance é a marca vencer a Audi vencer então foi o que aconteceu esse ano você tem razão na partida da segunda metade desse campeonato a gente praticamente foi um escudeiro do carro 7 porque só eles tinham chance de vencer o campeonato então a gente teve que devolver as posições em praticamente duas ou três corridas das quatro que teve para que eles pudessem ter a maior chance de vencer o campeonato e a Audi vencer o campeonato então não é uma situação legal não é uma situação agradável para os pilotos mas quando você trabalha para uma marca você é obrigado a receber ordem e trabalhar para a marca então apesar do começo do campeonato como eu falei é livre e a estratégia é completamente aberta você é obrigado a trabalhar para a marca Ah, legal Lucas, a gente está caminhando para o final mas antes da gente terminar é claro que a gente tem que falar um pouquinho de Fórmula 1 até para aproveitar a sua experiência o seu conhecimento técnico mas antes de fazer uma pergunta para você sobre pneus uma dúvida minha Lucas quando você assiste uma corrida de Fórmula 1 hoje quando você vê a Fórmula 1 qual a sensação pessoal que te dá no sentido de poxa eu realmente poderia ter mostrado mais lá se eu tivesse chance existe um certo eu não vou dizer rancor mas ficou uma certa sensação no ar de que a Fórmula 1 a chance que você teve foi muito pouca para o seu talento? Você pode olhar para os dois lados eu posso olhar para a Fórmula 1 e falar nossa eu tivesse por exemplo eu estava muito perto de ter assinado com a Brown quando era a Mercedes quando era a Honda e virou Brown naquele ano que o Button foi campeão se eu tivesse sentado naquele carro provavelmente teria sido visto campeão mundial no meu primeiro ano de Fórmula 1 então eu até testei dois testes com a Honda naquele ano e no final a equipe foi feita a Brown e aquela história que você já conhece então eu posso pensar também que por exemplo eu poderia ter saído da Fórmula 1 e não ter entrado na Audi não estar na situação que eu estou hoje poderia não estar correndo mais então em vários momentos da minha carreira eu tive sorte em vários momentos da minha carreira eu tive azar e a Fórmula 1 sem dúvida se eu tivesse um carro melhor eu teria mostrado muito mais resultados mas eu não guardo nenhum rancor eu acho que isso faz parte da carreira faz parte dessa estratégia que você toma do momento que você está e eu tentei usar o máximo possível dentro daquilo que eu tinha nas minhas mãos e no final eu estou bem satisfeito na posição que eu estou então eu acho que se eu olhar numa média geral de onde eu saí do karting e tu onde eu comecei para onde eu estou hoje eu posso falar que minha carreira foi bem sucedida Lucas também a respeito da Fórmula 1 você falou uma frase que eu concordo que a respeito dos problemas da Fórmula 1 são inúmeros infelizmente a gente não vai ter tempo de debater todos eles mas para focar em você uma peça do carro que você conhece bastante que são os pneus que você seu background você testou muito pneu você trabalhou muito essa questão dos pneus com a Pirelli então você tem um conhecimento da borracha que pode ser útil aqui para o nosso programa certamente será qual a receita ideal para você Lucas essa questão hoje já está se falando da Pirelli fazer o pneu que volta a ter o cliff despencar o rendimento em determinado momento há pilotos que já começam a reclamar dessa questão de ter que ficar poupando o tempo inteiro você conhece muito bem essa questão você tem uma fórmula ideal Lucas você como piloto prefere acelerar o tempo inteiro ou você acha que para mexer nas corridas esse caminho do pneu é mais ou menos o certo isso é uma pergunta bem interessante eu acho que não existe uma fórmula ideal o piloto sempre vai reclamar porque o piloto quanto mais gripe melhor o pneu sempre vai ser e o pneu nunca é uma coisa constante ele sempre muda então sempre dá para você melhorar o pneu faz muita diferença como você guia e do ponto de vista de show você ter um pneu que desgasta de um modo excessivo muito rápido talvez seja bom para o entertainment mas talvez não seja bom para a Pirelli que mostra que o pneu deles não funciona então é uma combinação são de vários fatores são várias partes e entidades cada uma com seu ponto de vista eu acho que é um balanço entre eles é o ideal eu acho que mesmo hoje em dia se colocar um pneu que desgasta muito mais a Mercedes vai continuar dominando eu acho que isso não vai mudar muito então eu acho que as mudanças que são feitas na Fórmula 1 são muito mais profundas são mudanças conceituais importantes para redução de custo para melhoria do show que a Fórmula 1 deve passar para o público o roadmap como a Fórmula 1 deve se desenvolver como os construtores devem voltar para a Fórmula 1 para desenvolver durante um certo período durante os próximos anos entre outras coisas eu posso ficar falando aqui na próxima hora então acho que a Fórmula 1 tem que passar em resumo uma mudança conceitual importante a gente está em um momento do mundo na qual a tecnologia que você usa nos carros de Corrida não estão muito mais relacionadas com o veículo comercial no caso da Fórmula 1 isso aí precisaria voltar também a parte do software e computador também tem uma influência muito grande na Fórmula 1 e diminui a capacidade humana de fazer um diferencial com vários fatores é bem complexo essa equação mas eu acredito que eles aliás não vou falar que eu acredito que eles acham a solução porque cada um quer uma coisa mas eu espero que eles acham uma solução e Lucas para a gente fechar então eu queria saber como você vê eu sei que você fez algumas corridas na Stock Car corridas de duplas como você está vendo o automobilismo nacional a gente vê sempre campeonatos um pouco assim bagunçados excesso de punições a gente viu o Cacá Bueno por exemplo tendo que ficar fora de algumas provas no ano passado eu queria saber você um piloto internacional em duas categorias reconhecidíssimas como é que você enxerga o nosso automobilismo eu acho que o automobilismo brasileiro também está passando por uma crise eu acho que existe um desincentivo a melhoria da infraestrutura autódromos cartódromos etc eu acho que existe um desincentivo das empresas em patrocinar o esporte automobilístico brasileiro eu acho que a categoria principal que é a Stock é regulada por esses fatores então passa por pistas pistas que estão em estado precário passa por condições financeiras também complicadas que é uma categoria cara mas a categoria principal do automobilismo brasileiro tem pilotos muito bons tem brigas muito boas eu gosto bastante do sistema o carro da Stock é divertido de pilotar a tecnologia não é extraordinária mas é mais ou menos o que é preciso eu gosto do sistema do push para criar ultrapassagem estratégia eu acho que de uma forma geral assim a Stock Car bom de uma forma geral não a Stock Car é a categoria número um do automobilismo eu assisto porque tem muitos pilotos que correm lá que correram comigo no passado como Marcos Gomes o Thiago Camilo que a gente tem mais ou menos a mesma idade e eu acompanho e tenho vontade talvez de um dia participar da Stock Car mas isso mais para frente daqui talvez 5, 10 anos pelo menos para eu poder fazer um campeonato inteiro de Stock Car eu acho que é para demorar mas enquanto isso eu me divirto bastante nessa coisa de duplas espero que continue por mais algum tempo legal Lucas muito legal a sua presença aqui no programa eu vou fazer só mais uma perguntinha só para deixar o Raposo bravo comigo como você eu ia te fazer uma pergunta se você gosta realmente de desenhar pistas mas a sua resposta você já deu a resposta durante o programa que derrubou essa minha pergunta que você já mostrou que gosta mesmo qual a melhor pista do mundo Lucas qual o melhor traçado que o Lucas de Graça mais gosta de correr hoje no mundo eu acho que se tiver que escolher uma pista só depende do carro depende bastante do tipo de carro que você vai colocar na pista se você colocar um Fórmula E em Le Mans é praticamente monótono o negócio mas se você colocar por exemplo um protótipo um da Audi um LMP1 em Nordslife em Nürburgring antigo também não anda porque ele decola no salto lá que tem um salto você vai o protótipo estaria a 380 por hora mas eu acho que de uma forma geral em todas as categorias uma pista que corre todo mundo acho que Spa vamos dividir em duas categorias pista de rua seria a Macau melhor pista de rua do mundo e pista circuito seria Spa legal legal é uma resposta que eu concordo plenamente aliás Macau é uma pista que você já venceu inclusive é bom deixar registrado para o ouvinte olha Lucas não tem como te agradecer muito obrigado pela sua prestatividade pela gentileza como você nos atendeu foi muito legal nossa comemoração de 400 programas 400 edições do programa que está completando 8 anos fica muito mais rica com a sua participação então muito obrigado mesmo por você ter dado essa chance para nós estamos aqui à disposição tomara que a gente possa falar mais durante esse ano que a gente vai estar acompanhando certamente a sua carreira muito obrigado viu Lucas eu que agradeço parabéns 400 programas não todo mundo pode falar isso e parabéns mais uma vez é uma honra estar falando com vocês espero que a gente fale de novo breve você ouviu café com velocidade o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin Tiago Raposo e Fábio Campos de volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor a noite vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL